Bom, bom dia a todos. Agradeço a presença. Estamos com um público bem variado hoje. Hoje, então, hoje e amanhã, 21, 22 de novembro de 2013, nós temos essa oficina, workshop, as bases neurais da cognição social, com um convidado especial que vem da Argentina, professora Agostinho Ibanez, mas de origem chilena? Ah, claro, claro, São Juan, mas trabalha também em Chile e tem boas relações também com a Alemanha, trabalha parcialmente em Heidelberg e Munique, que coopera, Frankfurt, desculpa, coopera com grupos de neurocientistas na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, ele hoje, amanhã, à noite, vai nos falar sobre questões da relação entre neurociência e psiquiatria, hoje e amanhã, sobre imagens, leitura de imagens, claro, do cérebro nas neurociências. Esse evento, ele é um dos eventos dentro dos grupos de pesquisa da filosofia Unicinos, da pós-graduação em filosofia da Unicinos, que tem, então, iniciado há três, quatro anos, diálogos e atividades multidisciplinares, visando um trabalho dentro do Laboratório de Filosofia Experimental e Estudos da Cognição, que está sendo montado, já está praticamente montado, no segundo andar do Bloco A das Ciências Humanas, aqui da Unicinos. A filosofia Unicinos, ela está também iniciando uma cooperação com a URGS, com o Hospital de Clínicas da URGS, com o professor Flávio Karpinski, da área de Psiquiatria Molecular, né? Então, e nós temos também uma cooperação com o professor Guiters Gerhardt, da Universidade de Caxias do Sul, que vai nos auxiliar nas pesquisas com eletroencefalografia dentro do Laboratório de Filosofia Experimental. É uma iniciativa inovadora da filosofia. É claro que é uma iniciativa que tem um caráter multidisciplinar e, por isso, pretende dialogar com a psicologia, com a linguística, com a pedagogia, com a computação e com as neurociências, né? Que são as áreas das ciências cognitivas. E a filosofia, então, pretende se instruir com métodos e conhecimentos das outras áreas para trabalhar em conjunto com essas outras áreas. Que é algo que vem acontecendo mundialmente, acho que desde os anos 80, principalmente, né? Quando foram fundados os primeiros centros de ciências cognitivas no mundo. E as neurociências também, elas são uma área recente do conhecimento que se iniciou principalmente com as primeiras imagens de tomografia nos anos 70, né? Então, é nos anos 70 que essa virada das neurociências começou a ocorrer mundialmente. Então, vejam que nós não temos muitos anos, nós temos uns 43 anos aproximadamente em que ocorreu essa revolução nas neurociências e que está revolucionando todas as áreas, inclusive as ciências humanas, né? Nós teremos apresentações hoje e amanhã durante o dia de dois grupos de pesquisa da filosofia, o grupo Social Brains e o grupo Kiron, Ambos da filosofia, então vários membros dos grupos vão apresentar. E temos um convidado também da neurociências da URGS, o professor Adolfo Rodrigues Reis, que vai falar hoje à tarde, no início da tarde, a um e-mail, tá? Eu acho que todos vocês receberam. Aí, amanhã à tarde, além da conferência do professor Adriano, nós teremos algumas apresentações de doutorandos da USP, da Universidade de São Paulo, a Beatriz e o João, e uma pós-graduanda da pedagogia ACAP, que nem vão falar amanhã à tarde, tá? E, bom, e eu falo também amanhã no final da tarde sobre fenomenologia perceptual. Basicamente é isso, eu agradeço a presença. E como é um workshop, nós temos aqui principalmente reunidos para avançar em discussões, né? para avançar em diálogos interdisciplinares, multidisciplinares. Eu assisti no YouTube algumas apresentações do professor Agostin, nas quais ele falava que ali estavam presentes pessoas de várias áreas, né? Em algumas conferências, encontros organizados, justamente para isso, para motivar o diálogo interdisciplinar, que ainda é muito difícil, não é? Eu acho que... E alimentar, não é? Essencial e alimentar. Essencial e difícil, não é? Porque ainda os discursos são muito variados. Então, há sempre uma tensão entre a especialização e o diálogo multidisciplinar, né? Mas que, aos poucos, tem que ser vencido. Então, muito obrigada, muito obrigada. Eu chamo à mesa os primeiros apresentadores do dia. São membros do grupo de pesquisa Social Brands, da Unicinos. O César, o Dirson, o Ricardo e o debatedor, o Atal Alta. Obrigada. 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 ... Obrigado. Bom, bom dia a todos. A primeira apresentação vai ser do Dirson. Dirson Stein é licenciado em Ciências Biológicas pela Unicinos e mestre em Ciências Cognitivas pela URGS. Em Neurociências pela URGS. E vai fazer a apresentação Memória e Conceitos. E vai usar o Data Show no Dirson. Sim. Então, tá. Passo a palavra ao Dirson. Bom dia, pessoal. Então, pensando na diversidade de público que estivesse presente hoje nesse nosso evento, eu tentei preparar uma apresentação que fosse entendível a todos os alunos, tanto da graduação como alunos de pós-graduação. Então, o que eu vou tentar trazer para vocês aqui é um pouco sobre memória e relacionar essa memória à formulação de conceitos, né? Como que os conceitos estariam armazenados nos sistemas de memória e um pouco da parte fisiológica da memória. O assunto sobre memória foi baseado nos artigos e livros do professor Ivan Esquerdo, que é um professor bem renomado nessa área do assunto de memória. Ele já foi professor da URGS, hoje ele é integrante e coordenador do Instituto de Memória da PUC, de Porto Alegre. Então, todo o trabalho sobre memória está baseado nas descrições que ele faz. O processo de memória, então, ele envolve inicialmente a aquisição de informação, né? Uma aprendizagem. Essa aprendizagem, então, ela se consolida, se conserva em redes neurais e a parte final da memória, então, seria a evocação, a lembrança dessas informações, das experiências. Hoje se sabe que as memórias, elas são armazenadas através de modificações permanentes ou, pelo menos, muito duradouras nas sinapses, na comunicação entre neurônios, né? O ponto de comunicação entre um neurônio e outro. Através de modificações funcionais e estruturais nessa estrutura. Para que servem, então, essas memórias, né? Principalmente para seres humanos, para recordar e reconhecer eventos, contextos já experienciados durante a vida, programar eventos futuros, né? Ações futuras e agir mais adequadamente, né? Então, conforme a experiência, o indivíduo, ele, através das memórias que ele tem, armazenadas, ele pode agir de uma maneira mais adequada, o que convém mais a ele, né? As memórias, então, elas provêm de experiências, né? E o acervo de memórias que a gente tem em nossos armazenados, ele caracteriza as pessoas como indivíduos, né? Então, indivíduos têm características próprias, nenhum ser é igual ao outro, né? Porque cada um tem memórias diferentes, apesar de, muitas vezes, geneticamente serem semelhantes, como no caso de gêmeos, né? Mas a experiência da vida, ela traz consigo um armazenamento de memórias diferentes de um ser para o outro. A consolidação, então, é um processo de cristalização das memórias recentes em memórias de longa duração. Mais adiante, a gente vai ver que existem fases diferentes desse processo de consolidação. Seria, então, a fixação definitiva da informação durante o armazenamento, né? Esse processo de armazenamento, de consolidação, ele requer de três a oito horas de processos metabólicos no funcionamento dos neurônios, né? Principalmente nas sinapses. E ela é muito influenciada, principalmente, por estados emocionais. A gente sabe que, durante o armazenamento de informações, né? Os estados emocionais, eles influenciam bastante. Quando uma pessoa está atenta àquela informação ou se apresenta um alto nível de estresse, né? Liberação de hormônios que estão ligados ao estresse, eles influenciam bastante na formação e na consolidação das memórias, né? E também é influenciada pelos estados de ânimo e o nível de consciência do indivíduo. A evocação, então, é a recriação dessa informação que está armazenada, principalmente nas sinapses, né? Uma frase que eu tentei separar aqui e trazer para vocês e que exemplifica bem como que funciona a evocação é o fato de avistar uma pessoa conhecida ou ouvir ela falando, né? E esse fato, ele desencadeia uma cascata de processos cerebrais que conduz ao reconhecimento dessa pessoa, a lembrança de detalhes relacionados aos eventos que já foram presenciados com esse indivíduo. E esse fato também, ele desencadeia a formação de novas memórias. Então, além da evocação da memória, além da lembrança dos fatos que já foram presenciados, a evocação, ela desencadeia a formação de novas memórias a partir desse momento da evocação. E a única forma de... Já no século passado, o William James dizia, né? Que a única forma de avaliar as memórias de um indivíduo é através da evocação. Então, o que ele lembrar, né? É o que está realmente armazenado nas memórias dele. Quanto à duração, as memórias, elas podem ser divididas em memória de trabalho, que é uma memória bem curta, memória de curta duração e memória de longa duração. E existe uma classificação também quanto ao conteúdo, que são as memórias declarativas, as explícitas, né? Que o ser humano consegue explicar o que vivenciou. E dentro das explícitas, a gente pode dividir elas em episódicas e semânticas. E a outra categoria na classificação quanto ao conteúdo são as memórias de procedimentos, que são mais memórias motoras. A memória de trabalho, então, ela é altamente influenciada pelo funcionamento de neurônios no córtex pré-frontal. Ela dura de dois a três minutos, o tempo necessário para que a pessoa mantenha a informação armazenada, para aquele processo de trabalho ali inicial. Uma característica dela é que ela não deixa traços bioquímicos, apesar de ativar sinapses e neurônios estarem trabalhando durante a memória de trabalho, ela não deixa um sinal bioquímico, não ocorre produção de novas proteínas ou transcrição gênica, como é o caso das memórias de longa duração. Os neurônios do córtex pré-frontal, então, eles funcionam como um filtro e interpretam o que é novo nessa informação, o que precisa ser armazenado e o que realmente é útil para aquele momento. E ele funciona, então, como um sistema gerenciador de todo esse processo de filtragem da informação, o que realmente é necessário ser armazenado ou não. A gente tem uma imagem, essa superior ali, que aparece dentro um dos lobos, o lobo frontal. Dentro do lobo frontal, a gente tem a região pré-frontal, então, os neurônios dessa região são os responsáveis pelo processamento da informação durante a memória de trabalho. A memória de curta duração, então, ela é um processo paralelo à memória de longa duração, porém, ela dura o tempo necessário, é o alojamento temporário das informações para que a memória de longa duração se consolide. Também não requer síntese proteica, apesar de envolver processos metabólicos, mas não chega a um nível de síntese de proteínas novas no núcleo celular, né? E é o sistema que mantém a capacidade de recordação operativa, enquanto a memória principal ainda não está bem informada. Então, a memória de longa duração, ela se alimenta, basicamente, na memória de curta duração para acessar as informações que estão disponíveis ali. E nessa fase, as memórias, elas são bastante lábeis, ou seja, qualquer processo que ocorrer durante a consolidação da memória de longa duração, nessas primeiras horas, elas podem alterar o conteúdo da memória, principalmente processos emocionais. A memória de longa duração, ela envolve, então, uma série de processos metabólicos na sinapse, né? A comunicação entre dois neurônios, ou uma rede de neurônios, né? Na sinapse, ocorrem, então, alterações, ativação de proteínas, de moléculas, de enzimas, que, no final, vão resultar em alterações morfológicas e estruturais. E esses processos bioquímicos, eles culminam com a expressão gênica no núcleo celular e a síntese de novas proteínas. E quanto mais essa rede neuronal que está formando aquela memória, ela for ativada, mais ela se intensifica, mais forte ficam as memórias, elas ficam mais duradouras. Esse processo dura, então, de seis horas por um tempo indeterminado, muitas memórias duram a vida toda, né? De um indivíduo. E ele é bastante semelhante à potenciação de longa duração, que é a melhoria duradoura na transmissão sináptica entre dois neurônios, né? Então, é um processo paralelo à potenciação de longa duração. E é muito comparado, a consolidação de memórias de longa duração é comparado a esse processo de potenciação de longa duração. Na classificação quanto ao conteúdo, então, dentro das memórias declarativas, né? Que são também conhecidas como memórias explícitas, ou seja, as memórias que o indivíduo consegue expressar, conhecer uma pessoa, ou sentir um odor, ou ouvir um som, né? Que está armazenado na memória dele. São adquiridas com plena intervenção da consciência. Então, diferente das memórias de procedimentos, ou memórias procedurais, né? Elas se formam com o indivíduo consciente. Elas são altamente dependentes do lobo temporal medial, que é uma região do lobo temporal onde estão as estruturas principais de armazenamento e evocação de memórias declarativas, né? Que são o hipocampo, a amígdala, o córtex entorrenal, córtex perirrenal e córtex parahipocampal. Nessa figura inferior aqui, a gente tem mais ou menos a localização dessas estruturas dentro do córtex temporal medial, né? O córtex temporal é essa estrutura aqui, essa região aqui. Dentro do córtex temporal, então, as regiões que são responsáveis pelo armazenamento e evocação das memórias explícitas. As memórias de procedimentos, então, elas têm uma característica um pouco diferente das memórias explícitas, né? Elas são conhecidas como memórias implícitas e elas são adquiridas sem a percepção do processo, ou seja, é uma aquisição mais automática, né? Que o indivíduo, muitas vezes, não está consciente que ele está armazenando aquela informação. É caracterizado por habilidades motoras e sensoriais, né? A gente tem o exemplo do andar de bicicleta ou de tocar um instrumento musical, né? Ou fazer uma atividade manual. Envolve a ativação do núcleo caudado, que é um dos três núcleos da base, né? Nós temos um corte coronal do inseto, que a gente vê lá, mais ou menos, a região onde foi feito o corte. O núcleo caudado é um agrupamento de células, né? Nessa região. E ele faz parte dos núcleos da base, né? Que são aglomeramentos de corpos celulares dentro dessa região do encéfalo. E também envolve bastante a utilização do cerebelo, principalmente para atividades motoras, né? Que o cerebelo é uma região responsável pelo equilíbrio e mais relacionada às atividades motoras. Existem, então, os principais neurotransmissores dentro da consolidação e dentro da evocação das memórias, né? São o glutamato, o GABA, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina e a cetilcolina. E outras substâncias que modulam, que são chamadas de neuromoduladores, quando a memória está sendo formada ou depois quando ela vai ser evocada e quando ela é novamente arquivada, né? A memória depois da evocação, que são a betoendorfina, a vasopressina e a oxitocina. Os dois últimos, esses são hormônios, né? Que influenciam, são neuromoduladores desse sistema. O óxido nítrico e o monóxido de carbono. Essas substâncias da coluna da direita, então, elas são substâncias que atingem mais de um neurônio. Ela atinge, dentro de uma certa região, diversos neurônios. Então, por isso, são chamadas de neuromoduladores. Eles não atuam diretamente numa sinapse só. Quando liberadas, elas atingem uma região maior de sinapse. Então, o objetivo dessa apresentação é trazer para vocês uma relação de memória e formação de conceitos. Os conceitos são construções de imagens mentais por meio das quais compreendemos as experiências que emergem da interação com o nosso entorno. E a pergunta é, onde que são armazenados esses conceitos dentro do sistema nervoso? E como que a percepção dos estímulos externos leva à criação de representações conceituais internas e à formação de novas memórias? Para tentar responder isso, eu me basei principalmente num trabalho que acredita na existência de células nessa região temporal, temporal medial do encéfalo. e essas células seriam as responsáveis pelo armazenamento dos conceitos. Através do implante de eletrodos intracranianos em indivíduos com epilepsia intratável, foram observados observados neurônios únicos ou alguns conjuntos bem pequenos de neurônios no lobo temporal medial, principalmente no hipocampo, que, conforme o autor, seriam os blocos de construção das memórias declarativas. Aqui a gente fala mais de memórias declarativas a partir de agora. Esses neurônios do hipocampo, eles respondem a um número muito reduzido de imagens provenientes da ativação de neurônios do córtex visual primário, ou seja, o córtex visual primário é esse mais posterior aqui no incesto. Então, informações vindas de lá e que chegam ao hipocampo ou a outras regiões do córtex temporal medial seriam, então, esses neurônios do hipocampo seriam ativados por informações que viriam do córtex visual primário. O autor compara essas células, células conceito, com as células de lugar, ou de lugar, de roedores. Roedores têm conjuntos de células dentro do hipocampo que respondem a certas localizações. Quando um roedor é testado em um certo ambiente, algumas células do hipocampo elas respondem dependendo da localização que ele está dentro do espaço onde ele está sendo testado. Então, a comparação que ele faz entre as células conceito em humanos e as células de lugar em roedores é essa, de terem mais ou menos a mesma função apesar de não trabalharem, apesar de animais, teoricamente, não formarem conceitos. Esses neurônios, então, eles podem responder a mais de um estímulo, mas normalmente quando esses estímulos eles estão relacionados entre si, ou seja, pessoas de um mesmo grupo ou objetos de um mesmo conjunto. Então, esses neurônios, eles podem responder a mais de um estímulo, mas normalmente quando esses estímulos eles estão relacionados entre si. O lobo temporal medial, então, ele recebe simultaneamente informações de diferentes áreas corticais para criar uma percepção unificada. E o que foi observado é que esses neurônios respondem com diferentes latências, ou seja, desde o momento do input da informação existe uma hierarquia de tempos, né, de latência para o neurônio responder. Então, a informação, ela passaria pelo pelo córtex perirrinal, depois pelo córtex entorrinal e finalmente para o hipocampo. Então, o hipocampo é a região onde a latência de resposta entre o input da informação e a resposta do neurônio ela é mais, é maior, né. Então, seria o final da informação lá. Também outras regiões com as quais o hipocampo ele se interconecta, como, por exemplo, o córtex perifrontal, né, podem estar envolvidas nessa transformação das percepções e entidades cognitivas e essas informações, então, elas podem ser processadas e estocadas na memória. A gente tem aqui uma imagem da, do processamento hierárquico das regiões do hipocampo, né, das regiões do lobo temporal medial. Então, o hipocampo, a mídala, o córtex entorrinal, o córtex paraipocampal e o córtex perirrinal, né, que recebem informações de regiões corticais, como as regiões visuais e auditórias. E o hipocampo, ele estaria, então, no final dessa, dessa sequência, né, como a região mais no final da hierarquia, né, seria, as células do hipocampo seriam as últimas a receber essas informações dos processamentos visuais auditórios e auditivos, né. O que esse autor traz é que, ao contrário de muitos neurônios das áreas corticais visuais, os neurônios do lobo temporal medial, eles são altamente seletivos. para certas informações, eles disparam para poucos estímulos apresentados aos sujeitos que estão sendo testados, em torno de 2 a 3%, só das imagens que são apresentadas aos sujeitos provocam um disparo, realmente, nesses neurônios do lobo temporal medial, né. E muitas das coisas entre 10 e 30 mil que um humano pode reconhecer podem estar representadas apenas nesse lobo temporal medial, é possível inferir, então, que a figura apresentada durante o teste para testar a atividade desses neurônios tenha um acerto acima da média, né, de reconhecimento, reconhecimento, ou seja, se o sujeito que está testando o indivíduo ou está lendo aquela informação, a ativação daqueles neurônios, ele pode inferir a imagem que o sujeito que está sendo testado, ele está enxergando através da ativação de um certo neurônio, sem saber exatamente o que ele está vendo, mas, através da ativação daqueles neurônios, ele pode saber mais ou menos aproximado que tipo de imagem que ele está vendo, o sujeito que está sendo testado. O que o autor traz, então, é que os neurônios do córtex do lobo temporal medial, eles codificam conceitos completos, ao invés de detalhes particulares. Aqui a gente tem uma imagem que mostra mais ou menos a representação dos conceitos no lobo temporal medial. Seriam cadeias de neurônios que são ativados quando um sujeito que está sendo testado observa uma imagem ou um objeto ou uma face. Porém, essas redes de conceitos se sobrepõem, ou seja, para o mesmo para indivíduos diferentes, as mesmas, algumas células da rede podem ser ativadas para indivíduos diferentes. Como nesse caso aqui, em um teste que foi feito, dois neurônios, aqui é uma imagem hipotética, dois neurônios que sobrepõem. Então, esses mesmos neurônios que ativam são ativados quando o indivíduo que está sendo testado ver um sujeito em um filme, como foi o caso aqui, também usam os mesmos neurônios para reconhecer o outro sujeito. Porém, o restante da rede é diferente, não é toda a rede semelhante. Mas isso porque esses indivíduos estão relacionados entre si, ou seja, nesse teste, como foram utilizadas as imagens de um filme, então, esses indivíduos estão relacionados entre si, talvez por isso que tenha neurônios compartilhados no reconhecimento dessas faces. Neurônios do lobo temporal medial, então, recebem inputs de diferentes regiões corticais, podem ligá-los em conceitos individuais e mais tarde armazená-los no córtex. Então, a informação não fica necessariamente nesses neurônios, mas eles são necessários para o reconhecimento dessas faces. Essas células podem fornecer uma representação conceitual subjacente ao fluxo de pensamentos que estão ligados a ricas representações e memórias armazenadas no córtex. Então, o armazenamento final seria no córtex, porém, esses neurônios dessa estrutura do lobo temporal medial, principalmente do hipocampo, eles seriam necessários para reconhecer esses conceitos. Essas células, elas também podem disparar através da imaginação, pensamentos ou recordações, não só com inputs visuais ou auditivos. E as memórias episódicas, elas envolvem, então, a associação de conceitos ou eventos. O que se sabe é que lesões nessa estrutura, nessa região cerebral, elas causam amnésia anterógrada. Existem alguns casos clínicos que ajudaram bastante no entendimento da função dos neurônios dessa região, principalmente o caso HM, não sei se alguém já ouviu falar desse caso, mas um indivíduo que teve os dois, essa região lesionada nos dois hemisférios, ele teve amnésia anterógrada, não lembrava a partir do momento da lesão, ele não conseguia mais formar novas memórias explícitas. O lobo temporal medial é importante para a consolidação das memórias de longa duração, porém, ele não é necessário para recuperar essas memórias. Então, ele é importante para consolidar as memórias, porém, as memórias que já foram consolidadas antes de uma lesão, por exemplo, elas se mantêm e o que se acredita é que elas se mantêm em células no córtex. A dificuldade é que não se pode acompanhar ao longo do tempo indivíduos que estão sendo testados, ou seja, quando você testa uma célula, você pode testar ela talvez por alguns dias enquanto esses eletrodos ficam implantados no indivíduo. Porém, depois, a gente não se sabe se essas células continuam sempre respondendo àquele estímulo. Então, o que se tem é uma informação daquele momento, alguns dias ou talvez uma semana. Outros experimentos também mostram que essas células conceito, elas mantêm a informação por muito tempo estável, que são representações estáveis dos conceitos através de evocação de memórias antigas. Ou seja, quando os sujeitos foram testados, o que se observou é que, através da ativação daqueles neurônios do lobo temporal medial, eles podiam acessar memórias bem antigas. Então, essa informação se mantinha por um bom tempo naquela região. O sistema hipocampal de aprendizagem rápida é utilizado para aprender fatos da vida cotidiana com base em exposições individuais, criando novas memórias e fazendo associações. E um contraponto seria o sistema neocortical, que consolida essas informações e incorpora-as dentro de informações de experiências passadas em um ritmo muito mais lento do que a consolidação de memórias pelo hipocampo. Essas representações estariam distribuídas pelo córtex em neurônios e sináticos no córtex e são adequadas para o aprendizado lento de estruturas comuns dos estímulos, categorizações e generalizações. O que o autor traz, então, é que essas células conceito fornecem uma representação semântica para as funções de memória no lobo temporal medial que se mantêm relativamente estáveis por muito tempo enquanto o conceito continuar sendo relevante. Ou seja, a partir do momento que esse conceito que está armazenado lá, ele deixa de ser relevante, o lobo temporal medial, então, ele não armazenaria mais esse conceito. A representação desses conceitos no lobo temporal medial permite o estabelecimento de novas associações entre os conceitos e com o passar do tempo o número de neurônios que codificam um certo conceito diminui se esse conceito se torna irrelevante. E esse seria o mecanismo chave, talvez, para o esquecimento. É uma coisa comprovada, mas é uma hipótese de talvez a diminuição da atividade nesses neurônios, quando o conceito se torna irrelevante seria um mecanismo de esquecimento ou de quando as memórias se apagam. Os nossos pensamentos são baseados em abstrações e na atribuição do significado ao que sentimos e ao que recordamos. E, conforme o autor, as células do conceito do hipocampo humano são o auge desse processo de abstração e fornecem uma ampla e explícita representação dos conceitos. No entendimento dele, então, desse autor ou do grupo dele, essas células constituem os blocos de construção de memórias, criando associações, memórias episódicas e o fluxo de consciência. Tentando, então, responder onde que são armazenados esses conceitos, pelo que se entende, seriam em redes de memórias de longa duração. Que esses conceitos de objetos ou pessoas ou faces seriam armazenados, conceitos de memórias explícitas. Seria isso aí. Obrigado. Obrigado. Perguntas ao Dirso? Então, muito obrigado, Dirso, pela apresentação. Obrigado. Eu convido César Moyer para fazer a sua apresentação. Ele é aluno do programa de doutorado do PPG Filosofia da Unicinos e, como o Dirso, ele é pesquisador do Social Brace Group. Vai abrir. e, como o Dirso, ele demora vai dar certo sumiu? aqui o que? Bom dia a todos. Minha apresentação tem por título Prints, Representações Perceptuais, Memória e Intencionalidade. Jess Prints é um pensador do nosso tempo, americano, já esteve aqui conosco duas vezes. E já há um certo tempo eu me dedico à filosofia teórica desse autor. Não é exatamente o foco da minha pesquisa, mas é um dos textos que eu gosto de ler. Mas antes de entrar no assunto propriamente, eu queria dizer que eu já estudo filosofia há uns bons dez anos. E os meus irmãos, a minha família, as pessoas com as quais eu convivo, várias delas nunca entenderam ao certo por que eu estudo filosofia e nunca entenderam também direito o que é filosofia. Várias dessas pessoas, quando me encontram e falam de filosofia, ou querem falar de filosofia, têm a ideia de que filosofia é tipo filosofia de vida, ser uma pessoa boa, pensar no sentido da vida, imaginar o que vai acontecer depois da morte, assim por diante. E aí eu digo que não é isso. E já algumas vezes eu fui questionado, mas então o que é fazer filosofia? E uma das respostas mais sensatas que eu fui capaz de dar em uma frase é a seguinte, fazer filosofia é se interessar por conceitos. Só que várias pessoas me pedem o que são conceitos. E aí eu entro num aperto de novo. O que são conceitos? E esse ponto de partida praticamente trivial é o início dessa apresentação. Os slides vão estar em outra língua, como vocês já viram, e é porque eu tenho um monte de citações que eu não tive fôlego de traduzir. Então, em vez de fazer uma miscelânea um pouco português, um pouco inglês, eu acabei deixando tudo em inglês. Na literatura recente existe um certo consenso de que os conceitos são os constituintes dos pensamentos. Sem conceitos, talvez nós não poderíamos pensar. Conceitos são as menores unidades do pensamento. As unidades básicas do conhecimento, ou essa expressão, building blocks, pensamento, ou ainda a cola que junta a nossa atividade mental. Se é assim, então conceitos são vitais, são muito importantes para entender a cognição humana. E esse consenso parece ser amplo. Qualquer livro que a gente pega de teoria de conceitos, de filosofia que se interessa por essas coisas, de psicólogos, começam falando uma coisa mais ou menos assim. No entanto, apesar desse consenso, da importância dos conceitos, existe pouco consenso sobre qual é a natureza de um conceito. Qual é o status ontológico do conceito. Como é que os conceitos obtêm seus conteúdos. Como é que nós adquirimos conceitos e como é que nós compartilhamos conceitos. E o início de conversa me parece ser essa colocação do Margolis e Lawrence, que dizem que essas disputas sobre conceitos refletem abordagens, oposições maiores em abordagens no estudo da mente, da linguagem, e concepções filosóficas num sentido amplo. Então, com esse ponto de partida, eu falo um pouco da teoria de conceitos que o Jesse Prince apresenta e defende num livro que já tem dez anos, Furnishing the Mind, 2002. E ele começa construindo um conjunto de requisitos, que são sete, que ele considera que uma teoria de conceitos precisa responder. Sete coisas que uma teoria de conceitos precisa dar conta. O primeiro desses requisitos é que a teoria tem que dar conta de um escopo relativamente amplo. Existem conceitos de coisas naturais, de formas musicais, de número, de movimentos físicos, de sistemas políticos. Então, uma teoria de conceitos precisa ter um poder expressivo para acomodar uma variedade relativamente grande de conceitos que nós, humanos, somos capazes de possuir. Segundo requisito, uma teoria de conceitos tem que oferecer uma resposta para o conteúdo intencional. Quer dizer, todo mundo aceita que conceitos referem a outras coisas que não são eles mesmos. E, na filosofia, a gente chama isso de intencionalidade. Então, uma teoria de conceitos precisa ajudar a entender como é que os conceitos obtêm seu conteúdo intencional. Terceiro requisito para uma teoria de conceitos, conforme o print, seria o conteúdo cognitivo. Por outras palavras, nos ofereceu uma explicação de como é que os conceitos co-referenciais podem diferir e como é que conceitos que divergem de referência podem ser idênticos. É possível que o mesmo conceito tenha, uma mesma referência tenha dois modos de apresentação. Um quarto requisito para uma teoria de conceitos seria explicar como é que nós adquirimos conceitos. Como é que os conceitos são adquiridos. Poderíamos aqui falar numa aquisição ontogenética, no sentido de responder a pergunta como é que um indivíduo chega a possuir um certo conceito e também numa perspectiva filogenética. Como é que conceitos que nós consideramos inatos, se é que existem essas coisas, adentram no genoma humano e como é que nós, a evolução, nos habilitou a adquirir esses conceitos assim por diante. Um quinto aspecto para uma teoria de conceitos é a categorização. Mecanismos de categorização. Nós temos mecanismos que formam crenças sobre quais coisas caem sob quais conceitos, que são mecanismos de categorização. E aqui parece existir em dois processos, o de identificação, quando uma pessoa identifica uma categoria a qual pertence um certo objeto, e também o processo de produção, quando uma pessoa identifica os atributos que um objeto possui, se ele é membro de uma certa categoria. O sexto requisito, eu estou passando rápido esses requisitos, porque eles são bastante conhecidos, é o requisito da composicionalidade. Quer dizer, uma trilha de conceitos também precisa conseguir explicar como é que os conceitos se compõem é amplamente aceita a ideia de que os conceitos são composicionais, ou seja, de que é possível ter conceitos complexos, e que os conceitos complexos são, na verdade, formados como uma função dos seus conceitos constituintes, mais básicos, a partir de certas regras de composição. Uma colocação do Fodor, mais ou menos, explica isso, de que o aspecto composicional dos conceitos é a requisição de que a sintaxe e o conteúdo de um conceito complexo é normalmente determinado pela sintaxe e pelo conteúdo dos seus constituintes. Além disso, além do aspecto composicional que os conceitos possuem, é interessante também notar que eles são reversamente composicionais. Ou seja, quando uma pessoa possui um conceito complexo, isso implica que ela possui os conceitos constituintes. O exemplo seria uma grande vaca marrom, como um conceito complexo. Se alguém possui esse conceito, uma grande vaca marrom, também possui os conceitos constituintes. Grande, marrom e vaca. A composicionalidade reversa. E, finalmente, o material de conceitos precisa conseguir explicar o aspecto público dos conceitos. Conceitos são coisas que nós conseguimos compartilhar, que nós conseguimos compartilhar, comunicar para outras pessoas em diferentes tempos. Conceitos, provavelmente, nos habilitam a nós nos entendermos uns aos outros sobre o mundo, por exemplo. E, muitas vezes, se diz que as pessoas são capazes de se comunicar entre si porque compartilham os mesmos conceitos. Esses sete requisitos seriam como que aquilo que uma teoria de conceitos que pretende ter alguma seriedade, algum respeito, precisa oferecer respostas para essas sete coisas. E o Prindes diz esses sete requisitos podem ser usados como uma espécie de um teste para uma teoria dos conceitos que pretende ser séria. Levando em conta esses sete requisitos, existe um espaço em aberto. Nenhuma teoria de conceitos Nenhuma teoria de conceitos produzida até o presente consegue dar conta satisfatoriamente de todos esses itens em conjunto. E aí, o autor desenvolve a sua teoria de conceitos que ele chama de proxy types. Para começar a entender o que o Prindes pensa dos conceitos, é interessante levar em conta que ele é um empirista e a sua posição de empirista fica bem clara nessa definição de que todos os conceitos humanos são cópias ou combinações de cópias de representações perceptuais. Com essa citação, eu chego ao título dessa minha comunicação, porque trata-se basicamente de entender três coisas. O que são representações perceptuais? Como é que nós construímos representações perceptuais? E que coisa é essa de o conceito ser uma cópia de uma representação perceptual? Note que dizer que o conceito é uma representação perceptual é uma coisa e dizer que é uma cópia é outra coisa. Começamos, portanto, falando das representações perceptuais. Aqui não tem grandes novidades. O Prindes, dados os seus compromissos empiristas, gasta umas quantas páginas da sua obra explicando como é que funciona o nosso sistema sensório. sentidos, em uma palavra, são input systems. Cada modalidade sensorial funciona de acordo com uma organização própria. A visão é muito diferente do tato, do olfato e assim por diante. e nos gera certas representações. São input systems porque recebem estímulos do mundo externo, do mundo em si. Cada modalidade sensorial responde a certos tipos de inputs. Isso é bastante básico, bastante óbvio e bastante seguro, inclusive. Começa a ficar um pouco mais interessante quando a gente vê esse argumento da co-instanciação. Qual é a ideia? De que nós, seres humanos, juntamos representações perceptuais formadas em diferentes modalidades. E que nós também temos a capacidade de juntar, de agrupar representações perceptuais de diferentes tempos e de diferentes situações. O exemplo é o do gorila. É do livro. Por exemplo, no tempo um, o atal Alpayeu, numa das nossas escaladas de um morro que a gente ainda vai fazer no futuro, nos deparamos com um gorila. Aí, o primeiro input é visual. No tempo dois, a gente ouve o som desse gorila. O barulho que ele faz, um grito. No tempo três, esse gorila aparece batendo no peito. Diz o Príncipe que todas essas representações perceptuais são agrupadas na nossa memória e formam, então, o que ele chama de representações perceptuais, que são memorizadas. Nós representamos perceptualmente um objeto e essa representação pode ser armazenada na memória de longa duração. isso nos habilita a detectar objetos similares no futuro e é importante para o argumento do Prindis que essas representações perceptuais podem ser modificadas e aprimoradas, aumentadas ao longo do tempo. com isso se chega a essa noção de long-term memory networks. A ideia é a seguinte, representações oriundas de várias modalidades sensoriais agrupadas conjuntamente na memória de longa duração formam uma espécie de uma rede que vai crescendo ao longo do tempo em conteúdo e que armazena vários tipos de informações acerca de uma determinada categoria, acerca de um objeto ou do que for no mundo ou do que estivermos falando. E aí vem uma questão que às vezes automaticamente nós associamos a noção de conceito com representações perceptuais. e essa parece não ser uma boa associação conforme o autor que eu estou tematizando. Dizer que conceitos são essas memórias, essas redes de representações não são. Por quê? Porque conceitos, se a gente pensar que o conceito é um constituinte do pensamento e se pensarmos que pensamentos acontecem na memória de trabalho e levarmos em conta também que a memória de trabalho tem uma capacidade menor do que a memória de longa duração, então fica difícil trazer uma rede completa de representações para a memória de trabalho. Como é que a gente traz para a memória de trabalho uma parte de uma rede de representações que está armazenada na memória de longa duração? Através de conceitos. Por exemplo, quando eu penso sobre um gorila, no instante que eu penso sobre ele, eu não estou pensando sobre todas as informações que eu tenho memorizadas sobre esse animal, mas apenas sobre uma parte delas. É dizer, conceito, no entendimento do Prints, é a parte, o subset de informações que eu trago da memória de longa duração e ativo na memória de trabalho. e ele chama então esses conceitos de Proxy Types. Conceitos são representações mentais de categorias que são ou podem ser ativados na memória de trabalho. Eu chamo essas representações de Proxy Types porque elas estão para, como Proxies, para as categorias que elas representam. Proxy Type Fury então é uma teoria híbrida, mas ela pode ser enunciada de uma maneira simples na seguinte ideia. Conceitos são mecanismos que nos habilitam a entreter representações causais em categorias vinculadas com as categorias do mundo. Quer dizer, no mundo externo tem categorias, na nossa memória de longa duração representações perceptuais, longas redes de representações perceptuais, e na nossa memória de trabalho conceitos ou partes dessas representações causais que o print chama de Proxy Types. conceitos são Proxy Types e Proxy Types são subsets concisos dessas representações derivadas das representações perceptuais que estão armazenadas na memória de longa duração. Daí a ideia de que conceitos são cópias de representações perceptuais. As representações perceptuais, conforme o autor tem lugar na memória de longa duração, e derivações dessas representações ou cópias, partes, são trazidas para a memória de trabalho. A minha próxima questão, que também está no título, é como é que os Proxy Types, portanto, obtêm seu conteúdo intencional? O print desenvolve uma teoria informacional da intencionalidade. A ideia é relativamente simples. Um Proxy Types refere aquilo que causa ele de modo confiável, repetidas vezes. Proxy Types são representações perceptuais derivadas, usadas para detectar coisas no mundo. E a detecção, diz o autor, é um processo que envolve uma relação causal nomológica entre um detector e algo que é detectado. Ele explica isso mais ou menos da seguinte maneira. x, se há alguma coisa no mundo, covaria anomologicamente com o conceito c, quando esse x, essa coisa no mundo, causa tokens desse c em todos os mundos possíveis próximos, onde alguém possui esse conceito. Ou, numa enunciação bem mais simples, um conceito refere aquilo que tem o poder de causá-lo. A minha questão é como é que isso funciona? O print diz o conteúdo intencional de um conceito é a classe de coisas que causam o que originam a criação desse conceito. Quer dizer, um conceito tem causas incipientes. Causas incipientes são um subsédio especial das causas desse conceito, com base nas quais esse conceito foi formado. E aí se chega ao esquema básico que é o que eu quero comentar um pouco mais. Que é o seguinte, X, que é uma entidade, é o conteúdo intencional, ou seja, é a referência de um conceito C. quando duas cláusulas se cumprem. A primeira de que essa entidade covaria anomologicamente com ocorrências desse conceito e a segunda é que um exemplar dessa entidade foi a causa incipiente desse conceito. Vamos pensar num exemplo. O animal gorila é a referência do conceito gorila quando essas duas cláusulas se cumprem. Primeiro, exemplares de gorila covariam com tokens, com ocorrências do conceito, e um gorila foi a causa incipiente desse conceito. Parece muito bem arquitetado, mas eu acho que gera confusões. É uma explicação, uma teoria da intencionalidade que é vaga, relativamente imprecisa. E eu gostaria de compartilhar resumidamente um exemplo que aconteceu comigo, que algumas pessoas aqui presentes já conhecem, que pode funcionar como um contra-exemplo para dizer que essa explicação da intencionalidade tem lacunas ou que ela não dá conta de todas as situações. Eu cresci no interior numa propriedade rural, que pertencia aos meus avós paternos, e a minha primeira língua foi o alemão. Eu aprendi a falar português na escola aos cinco, seis anos de idade. Quando eu tinha mais ou menos quatro, cinco anos de idade, um vizinho nosso que morava alguns quilômetros da propriedade da minha avó comprou um carro. E certo dia eu estava caminhando na rua com a minha avó, na estrada, uma estrada de interior, e o carro novo do vizinho passou, faz muitos anos, isso foi na década de 80, e a filha do vizinho estava dirigindo o carro. Aí minha avó, que estava me segurando na mão, olhou assim e disse em alemão, hum, medo, medo em alemão é a moça. Eu nunca tinha ouvido a palavra medo, era um termo novo para mim, e eu nunca tinha visto antes aquele carro. Na minha cabeça, medo, o conceito medo, referia o carro. Ou seja, eu comecei a fazer essa associação. Nos dias e nas semanas seguintes, várias vezes de novo eu vi esse carro passando, e a minha avó, ou meu pai, ou minha mãe, ou alguma outra pessoa que estava comigo, fazia comentário, hum, medo, e assim por diante, falando em medo, eles pensando na moça que estava dirigindo, e eu entendendo que medo referia o carro. Ou seja, eu aprendi e fui reforçando o entendimento de que medo referia carro. Passado mais um tempo, eu mesmo comecei a usar esse conceito meu, entendendo carro, e obter retornos positivos das pessoas que estavam comigo. eu dizia coisas como, por exemplo, hum, eu vi o medo, ou eu gostei desse medo, esse medo é bonito, e assim por diante, e eu estava lá na cidade, vi outros medos, e coisas assim, e a comunicação funcionava. Olha que interessante, esse exemplo encaixa direitinho no esquema do Prince, só que alguma coisa não fecha. No meu exemplo, eu troco X por Fusca, que era o carro, e C pelo conceito medo, que é moça em português. Fusca é o conteúdo intencional do conceito medo, C. Fuscas covariam nomologicamente com tokens de C, e C1, Fusca, foi a causa incipiente do conceito. Eu passei um longo tempo, meses, não me lembro exatamente quanto tempo, usando esse conceito e me entendendo com as pessoas que estavam comigo, enquanto eu referia uma coisa, as pessoas referiam outra coisa e a comunicação acontecia e ninguém se dava conta de que nós estávamos falando de coisas diferentes. Eu trago isso como um contra-exemplo, alguma coisa que pode balançar a explicação da intencionalidade do Prince. Então, para resumir, Prince arquiteta esse tripé. Os nossos conceitos são cópias de representações perceptuais, as representações perceptuais têm origem nos sentidos, são armazenadas na memória de longa duração, da memória de longa duração nós podemos trazê-las para a memória operacional, pensar com eles enquanto conceitos, e esses conceitos nos ajudam a detectar categorias no mundo. As referências são essas, é isso que eu tinha para contar para vocês, muito obrigado a vocês que estão prestigiando o nosso workshop, ao grupo Social Brands, Filosofia Onissinos e a Fapergs que apoia essa filosofia que não é filosofia de vida, de pensar em como ser uma pessoa boa. Obrigado. Obrigado, senhor. Eu convido então o Ricardo Pereira, que é aluno de graduação em Filosofia pela Unicinos e pesquisador do grupo Social Brands. Obrigado, como o atual já me apresentou, eu vou direto ao ponto para ganhar tempo. O título da minha apresentação é Focus Psychology e a pluralidade de práticas preditivas. Mas antes de eu ir direto ao assunto, eu precisaria fazer alguns esclarecimentos conceituais e distinções que vão possibilitar uma compreensão melhor, eu vou falar a seguinte. Primeiramente, o César falou sobre a intencionalidade, que é um conceito importante, fundamental, porque eu vou dizer depois. Intencionalidade é a capacidade de mentes de representarem, de serem acerca de objetos, estados de coisas do mundo. Por exemplo, à esquerda, eu tenho um tipo de estado intencional, que é uma crença, um estado de coisas, que é um fato do mundo, é uma crença verdadeira, e à direita tem um tipo distinto de crença, que é uma crença de segunda ordem, uma crença de crença. Então, no caso, um cérebro representa um outro cérebro representando. E, nesse caso, essa representação, essa crença desse outro cérebro, seria uma crença falsa, distinta do estado de coisas factual. Então, esse seria um cérebro que tem duas representações sobre um mesmo cenário, uma delas é verdadeira e outra é falsa. Basicamente, ter uma teoria da mente é ser capaz de formar representações desse tipo. Outras distinções que eu gostaria de fazer, que na literatura recente, muitas vezes se utiliza o termo foco-psychology teoria da mente e terry-terry ou postura intencional como sinônimos. Isso é equivocado. Eu entenderia foco-psychology seguindo várias distinções recentes como uma supercategoria definida como o modo como as pessoas predizem o comportamento, explicam e atribuem estados mentais, o modo como se dá o entendimento intersubjetivo. Ela engloba tanto teoria da mente que a habilidade de atribuir estados mentais ou mais abrangente a capacidade de conceber estados mentais alheios, outras definições mais estritas que além de conceber atribuir estados mentais também saber como utilizando estados mentais predizer o comportamento dessa pessoa e explicá-lo. E foco-psychology também englobaria outras práticas não mentalistas que não precisam atribuições de estados mentais como o uso de traços pela situação, estereótipos e outras teorísticas mais simples. Teoria da mente também se subdivide em duas. Normalmente há um conflito entre duas teorias a terri-terri que considera que nós atribuímos crenças e apelamos a generalizações de como crenças interagem para predizer o comportamento e quem defende uma simulação que eu não preciso atribuir crenças eu simplesmente me coloco no lugar da pessoa de quem eu quero predizer o comportamento e vejo como eu me comportaria no lugar dela e aí partindo do que seria o meu output eu atribuo meu output a ela e posso prescindir então de teorizações mais complexas. ultimamente se considera que não há uma disjunção exclusiva entre as duas e nós usamos ambas. E a terri-terri se subdivide entre duas também teorias uma de que a criança ela desenvolve essa teoria de modo implícito e vai ocorrer um desenvolvimento uma revolução conceitual e uma visão mais modular de que isso está presente inicialmente no desenvolvimento e não essa parte modular é mais defensora do inatismo e a da terri-terri como criança cientista mais um empirismo mas ambos aceitam que há aprendizado com evidências e também bases inatas. O que eu pretendo nessa apresentação é aliar filosofia com neurociências para poder testar hipóteses filosóficas. Eu faço a minha primeira premissa que eu tomo como sendo verdadeira da Rebeca Sacks é de que de acordo com ela com os experimentos que ela fez e está fazendo desde 2013 sempre que uma pessoa ela pensa em estados mentais alheios há uma região do cérebro a junção temporoparital direita que ela sempre mostra uma atividade robusta sempre dispara e ela diz ela não fala em termos assim de uma equivalência material como eu coloquei mas ela diz que dispara apenas sempre que alguém pensa em estados mentais alheios e apenas quando alguém pensa em estados mentais alheios poderia ser formalizado como uma equivalência material desse tipo a segunda premissa parte da psicologia social que diz que há várias heurísticas preditivas vários métodos de eu predizer um comportamento de uma pessoa que podem ser usados de modo não acidental para predizer o comportamento de outras pessoas incluindo a atribuição de estados mentais e apelo a leis gerais simulação e generalizações não mentalistas indutivas e a terceira premissa que heurísticas que requerem atribuição de estados mentais impõem exigem demais de computação mental comparadas a heurísticas não mentais indutivas partindo disso eu teria uma hipótese de que haveria uma parcimônia computacional envolvendo as várias heurísticas preditivas isto é heurísticas que podem predizer o mesmo comportamento várias heurísticas quando há uma que é composicionalmente mais simples nós tendemos a utilizar mais simples para fazer a mesma predição de um modo mais simples e rápido em hipótese b por causa dessa parcimônia computacional haveria especificamente em casos específicos que humanos atribuiriam estados mentais como um meio de predizer o comportamento especialmente quando não há espaço para heurísticas alternativas e o meu objetivo é defender essas hipóteses como elas poderiam ser testadas e ao invés de limitá-las a uma especulação filosófica elas podem ser testadas empiricamente experimentos que fazem uso de teorias ferramentas e achados da filosofia neurociências e psicologia social e do desenvolvimento a meta é propor a medição da atividade da junção temporoparital direita como um critério de terceira pessoa do qual nós podemos inferir estados mentais de ordem superiores de primeira pessoa crenças de crenças ou crenças de desejos testando pessoas em experimentos que permitem predições comportamentais de heurísticas não mentais juntamente com outras heurísticas mentais como possibilidade de predição é uma maneira de testar essas hipóteses e elas as hipóteses predizem que em circunstâncias que permitem uma pluralidade de práticas preditivas nós tendemos a escolher aquela que requer menor complexidade computacional e portanto se a hipótese for verdadeira haveria então uma menor ativação dessa região do cérebro nessas circunstâncias qual seria a pluralidade de práticas preditivas eu vou apresentar algumas das heurísticas mais comuns de modo breve então eu não vou pedir para vocês acompanharem exatamente o mecanismo mas vou dar exemplos mais simples então as heurísticas que requerem atribuição de estados mentais a tradicional é atribuição de crenças desejos e apelos a leis gerais então isso seria uma forma de leis gerais que não são leis propriamente estritas que determinam regularidades que normalmente se verifica no comportamento como crenças desejos interagem produzindo comportamento simplificando o que está escrito aqui embaixo por exemplo se eu vejo uma pessoa como Peter que está na frente de um leão ele possui conceito de leão ele está vendo eu posso predizer que ele vai formar certas crenças como a crença de que há um leão na sua frente e especula que ele pode ter crenças de que o leão oferece um perigo à sua vida ele não quer morrer ele acredita que se ele se afastar do leão há uma maneira de não morrer eu atribuo crenças desejos e faço um apelo a leis e com base nisso eu posso predizer que ele vai fugir uma heurística preditiva outra heurística é atribuir estados mentais e apelar a racionalidade do sujeito isso aqui de modo simples quer dizer que quando eu conheço dois meios que levam ao mesmo fim e um leva a esse fim e oferece o menor dos prejuízos eu escolho aquele que oferece o menor dos prejuízos como o Peter quer comprar um brinquedo e o mesmo brinquedo custa numa loja de 10 reais na outra 4 ele opta pela mais barata é isso de uma farola mais simples a terceira seria a simulação é o mesmo caso do primeiro só que eu não preciso atribuir estados mentais ao Peter eu simplesmente me coloco na situação dele e eu predigo qual seria o meu output sem eu também me atribuir estados mentais no caso eu fugiria e eu posso predizer então que o Peter vai fugir é a mesma predição desse caso só que muito mais simples e essas abaixo eu vou colocar todas elas para ser mais rápida seriam generalizações indutivas que não requerem atribuições estados mentais e que também nós utilizamos para predizer comportamentos como atribuição de traços predicados mentais como ser inteligente ser teimoso ser honesto mentiroso são disposições comportamentais se eu não conheço uma pessoa e alguém me diz que ela é teimosa eu posso predizer que numa situação favorável à teimosia ela vai teimar posso fazer essa predição não acidental e acertar por pertencer a uma certa categoria e os membros dessa categoria terem certas propriedades típicas eu posso também predizer que essa pessoa ela vai possuir essas propriedades de comportamento regularidades biográficas eu sempre verifico que a pessoa ela se mantém constante e eu posso também predizer por indução ao ver vários eventos do tipo A seguidos por eventos do tipo B várias vezes eu predigo que se eu ver A novamente eu espero pelo hábito um B que vai se seguir a A uma indução a pelas situações como normas regras sociais eu posso também predizer o comportamento de pessoas nos restaurantes sem atribuir estados mentais no trânsito e outras heurísticas mais simples como se alguém me promete que vai fazer a ação P eu posso eu acredito que as pessoas normalmente elas cumprem as promessas eu posso predizer sem apelar a estados mentais que ela vai fazer a ação que ela prometeu essas quatro cinco heurísticas métodos de predição são muito mais simples que essas duas primeiras e não requerem nem não é preciso ter uma teoria da mente para utilizá-las todas elas podem levar a mesma predição e elas seriam é bom distinguir o modo como as pessoas predizem o comportamento e o modo como o comportamento realmente é causado então a Folk Psychology lida com como as pessoas acham que o comportamento é causado elas podem predizer utilizando esses vários mecanismos mas algum deles só predizem mas não explicam eu não posso dizer que uma pessoa que teima ela teima a explicação porque ela é teimosa isso não é uma explicação mas eu posso predizer e há quem diga que nem essas duas primeiras explicam explicariam seria uma neurobiologia completa o que causa o comportamento é algo que ocorre no cérebro e crenças e desejos não existiriam propriamente normalmente os experimentos são desenhados nessa área para eliminar essas outras heurísticas eles querem testar se a pessoa tem uma teoria da mente e desenham um experimento de modo tal que a pessoa tenha que utilizar uma dessas heurísticas para predizer o comportamento um exemplo desse é o clássico False Belief Task uma predição correta requer atribuição de crenças falsas requer uma teoria da mente ele é bem simples por exemplo eu tenho duas irmãs a Sally e a Anne a Sally põe um brinquedo numa caixa elas não conseguem enxergar o que há dentro da caixa nessa distância e a Sally então ela sai do cenário esse experimento é feito com crianças de 3, 4 anos com crianças autistas para ver se elas já possuem uma teoria da mente então a Sally deixa o carrinho numa das caixas e sai enquanto isso a Anne vai lá e troca de lugar sem a Sally saber quando a Sally volta e ela vai pegar o brinquedo dela você pede a criança ou no caso esse experimento por isso feito com adultos onde é que a Sally vai pegar o brinquedo na caixa da esquerda ou na caixa da direita se a pessoa responde na caixa da direita ela não tem uma teoria da mente ela não consegue fazer a distinção entre os estados mentais a crença dela verdadeira que seria uma crença simples de primeira ordem da crença da Sally que é uma crença da crença dela que é uma crença falsa o problema desse experimento é que se ela se uma criança ou uma classe de crianças por exemplo de 4 anos 5 anos passa eu posso dizer que ela tem uma teoria da mente só que se a criança de 3 anos não passa eu não posso afirmar isso porque ter uma teoria da mente é necessário mas não é suficiente existem outras capacidades que são necessárias para passar nesse teste mas eu não vou me deter nisso eu vou direto ao isso então dessa premissa que sempre que alguém prediz não acidentalmente o comportamento num teste desse ela necessariamente precisa pensar em estados mentais alheios e se sempre que alguém pensa em estados mentais alheios uma região específica da junção temporoparital direita dispara isso em adultos então sempre que alguém prediz corretamente a junção temporoparital direita ela vai ter que disparar é uma maneira de testar a hipótese da Rebeca Sack com adultos num experimento desses o adulto ele tem que ter um disparo uma atividade robusta nessa região agora o que eu proponho é o desenho de um experimento que dê abertura a várias heurísticas preditivas eu não faço que nem nesse experimento anterior que elimina essas possibilidades olha essas duas aqui não são reais a design da física distância mas se eu crio um experimento que dê oportunidade a várias heurísticas e a minha hipótese é de que nessas circunstâncias nós utilizamos um mecanismo mais simples em termos computacionais então uma predição correta nesse caso não iria requerer atribuição de estados mentais haveria várias possibilidades e se alguém se for feito esse experimento e a pessoa que prediz não acidentalmente o comportamento no many heuristics task e há disparos na junção temporoparital dessa pessoa então essa pessoa utiliza uma heurística mental se essa pessoa prediz corretamente e não há disparos ou uma atividade diminuída então ela utiliza uma heurística não mental e seria uma maneira de testar empiricamente uma hipótese filosófica de que quando há oportunidade nós no dia a dia quando nos deparamos com situações em que nós temos que predizer um comportamento existem vários métodos para chegar a essa predição nós utilizaríamos os mais simples a síntese da apresentação seria essa então das três premissas que não são minhas mas que eu tomo como verdadeiro sempre que há alguém pensa em estados mentais alheios a junção tem para o parietal direita dessa pessoa dispara Rebeca Sá e se há em certos contextos a possibilidade de se usar tanto heurísticas mentais que envolvem pensar em estados mentais alheios como não mentais para predizer o mesmo comportamento a Fritz & Engels condensou isso mas isso é muito da psicologia social e se a complexidade das heurísticas mentais é superior à complexidade das heurísticas não mentais juntamente com a minha hipótese de que quando há a possibilidade do uso de várias heurísticas optamos implicitamente pela mais simples e rápida que é a hipótese da parcimônia computacional o resultado que se espera é que em contextos em que há essas várias heurísticas disponíveis a junção temporoparietal direita dessa pessoa preferencialmente uma classe de pessoas para ser mais significativo o resultado que prediz corretamente um comportamento não irá disparar ou terá uma atividade diminuída o que seria um indício de que uma heurística não mental foi utilizada porém se os resultados forem contrários ao esperado pela hipótese também se obtém algum resultado significativo se perde completamente o tempo fica-se sabendo que não há então uma parcimônia computacional e que o nosso cérebro ele não poupa esforços outra hipótese também é de que nada impede que nós utilizemos uma combinação de várias heurísticas para aumentar a expectativa se alguém me promete que vai fazer uma coisa e ela tem o traço de ser honesta e regularmente ela sempre faz o que ela promete entre outras heurísticas mentais eu posso utilizar todas essas heurísticas conjuntamente também para aumentar o poder de predição então basicamente o que eu queria apresentar era isso essas são as referências Obrigado Perguntas? Depois? Depois? Então tu fez uma distinção entre a a psicologia popular aquilo que é do senso comum e a psicologia baseada em dados científicos a psicologia experimental enfim baseada em teorias e crenças e leis dentro assim da filosofia qual tu acha qual tu acha que é a relevância assim o valor da folk psicologia como na nossa na área específica da filosofia a folk psicologia ela ajuda a solucionar problemas se a tua hipótese estiver certa a folk psicologia ela ela funciona 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 bem é como é que tu vê esse problema da relação entre a folk psicologia e a não folk psicologia a folk psicologia pode ser uma teoria que funciona mas uma teoria falsa que é como o Paul Churchill acredita que seja só que ela tem sucesso de predição e também nós não usamos ela de modo explícito ninguém formula para si próprio essas proposições essas leis gerais é algo um mecanismo implícito só que há quem acredite que ela acerta em termos preditivos por causa que as entidades que ela postula crenças e desejos de fato existem então crenças e desejos de acordo com alguém como Fodor ou John Surley existem são a causa do comportamento então uma teoria da psicologia popular não seria necessariamente falsa nesse caso uma crença pode ser considerada como alguma coisa qualquer que seja que representa um fato do mundo mesmo que não saiba exatamente o que no cérebro instancia isso eu posso defender um realismo de crença e mesmo que uma neurociência completa se desenvolva e que tenha uma teoria complexa de como o comportamento é causado nós não vamos abandonar a nossa predição simples do dia a dia para fazer cálculos complexos então a gente não vai conseguir predizer um comportamento de modo rápido a gente vai ter que utilizar vários cálculos assim como o engenheiro ele não precisa utilizar teoria ponta ele pode utilizar uma mecânica newtoniana que dá conta do que ele pretende fazer mesmo que eu tenha um modo científico de predizer como é que ele ele exige demasia do meu raciocínio eu vou optar pelo mais simples que é aquele que nós já somos dotados que é a focus psicótica satisfeito mais perguntas tem uma pergunta pro funcionando isso tem uma pergunta pro dirson no exemplo que tu usou ali dos personagens do filme também mencionou que mesmo conjunto de neurones apareciam em alguns casos em função da ligação dos personagens entre eles eu quero entender melhor essa questão que tu falou se refere só a essa ligação dentro desse setor narrativo que compõe o filme ou se a semelhança dos neurones que se ativam no caso dos diferentes personagens pode ser associada a uma questão de por exemplo elementos da personalidade deles que são similares uma correlação entre os personagens nesse sentido o exemplo que o autor usou para tentar explicar é esse do filme mas a sobreposição de células que seriam ativadas no reconhecimento de objeto ou de fácil ou de qualquer algo que pode ser conceituado seria ocorreria quando os objetos se relacionam você poderia sobrepor a ativação de neurônios ou de sinapses quando por exemplo uma mesa e uma cadeira estão sendo conceituados estão relacionados não necessariamente só faces ou integrantes de um mesmo filme como for no caso do exemplo que eu tive não sei se eu respondi bem mais questões eu tenho uma questão para ti opa como é teu nome César você apresentou aqui eu tenho os conceitos a ideia de conceitos através do Jess Prince e me dizia que os conceitos eram cópias ou a mistura das nossas representações perceptivas como é que usou o termo na combinação e junções eram cópias ou essa mistura das nossas representações perceptivas e eu tentei pescar ali no meio mas talvez não era esse o propósito das representações o que o Prince entende como uma representação será que tem uma maneira simples para mim poder pescar para fazer a leitura do autor posteriormente vai me facilitar nesse trabalho representações perceptuais são aquelas representações que tem origem nos sentidos sentidos tem um input visual ou auditivo ou o que for você armazena isso mais ou menos como vulgarmente dizer umas ideias riumianas passeando ali na cabeça através do que eu por experiência a ideia é que inputs de vários sentidos e várias modalidades sensoriais que acontecem em vários tempos em várias circunstâncias podem ser agrupados e formar uma mesma representação mais densa maior mais complexa de conteúdos você tem diversos contatos com um certo objeto você vai ampliando essa rede essa rede de informações sobre aquele objeto sobre aquela categoria sobre aquela entidade essa ideia de representação mas o ponto de partida são os sentidos sempre obrigado o sentido empirista mais mais clássico e mais convicto bruto obrigado questões professora abriano lá eu tenho uma pergunta para o césar e talvez para o ricardo também uma pergunta para o césar é como é que você relaciona o exemplo que você deu que na verdade é um contra-exemplo a teoria do print com os pressupostos do print o que você acha que o seu contra-exemplo não corrobora nos pressupostos que ele põe qual seria o ponto que estaria faltando o meu contra-exemplo atinge muito pouco daquilo que o print propõe e eu acho que ele balança principalmente a explicação de como é que os conceitos adquirem seu conteúdo intencional ou numa linguagem mais clássica a sua referência palavras bem simples na explicação do print ele tem uma concepção causal de referência mas ele como que abre mão daquele argumento clássico de que tem que remontar um batismo inicial o conceito refere aquilo que causa ele de um modo confiável essa essa é a a moldura e o meu contra-exemplo basicamente sugere e é uma experiência real que há situações no mundo em que um grupo de pessoas duas ou mais pessoas podem usar o mesmo conceito estarem referindo coisas diferentes e por incrível que pareça estarem se comunicando e todos os envolvidos estarem tendo a sensação ou retorno de que há um entendimento sobre o mundo não há uma dúvida uma suspeita de que o conceito esteja sendo usado como uma referência diferente da que eu estou usando dito isso a minha sugestão primeiro eu acho que você se engana com respeito a isso não ser uma grande não afetar muito a ideia do Geraldo Prince porque ele parece deixar de lado alguma coisa que é absolutamente central e que aparece no seu exemplo que é a noção de uso que adquirir um conceito um conteúdo intencional para conceitos não é algo que dependa simplesmente de impressões porque na verdade o modelo dele é um modelo riumiano que ele quer replicar a partir de novas descobertas mas esse elemento justamente social da interação com palavras fica desconsiderado e esse exemplo mostra isso claramente então eu acho que não é trivial para a teoria do Prince incorporar esse exemplo ele mostra uma dimensão da intencionalidade de conceitos que não é referida meramente a identicação e reidenticação de objetos essa é uma discussão que já aconteceu nas teorias da referência e talvez valesse a pena você recuperar essa discussão porque eu acho que um ponto é muito é um ótimo ponto com respeito a uma teoria baseada na aquisição de conteúdos mediante as sensações então de fato há aqui um problema interessante que é você adquire nós vamos relacionar os nossos conceitos ao mundo mas a interação entre pessoas mediante conceitos e o mundo é algo um pouco mais complexo do que isso então interessante bom e outro ponto aqui eu não sei se é uma posição do print que a porção a menor porção cognitiva é o conceito você afirmou isso no começo da sua exposição isso é o print que diz isso é algo relativamente comum assim fazer um apanhado geral dos vários usos que das várias definições que se encontram na verdade era do pensamento que você disse a menor unidade do pensamento aquilo do conhecimento de memória eu sequer sou capaz de lembrar quem é o autor que eu mencionei que cita isso que é a menor unidade de conhecimento e também essa é uma afirmação estranha teríamos que ver quem é que está dizendo porque classicamente depois das teorias freguianas sobre pensamento se pode contrapor algo a isso mas há uma intuição importante em fregui que é uma unidade de pensamento propriamente dita ela tem que ser que ela tem que passar uma informação e essa informação não pode ser passada só por um conceito porque você não sabe se essa informação é verídica ou não então a veracidade da informação é importante para o uso dessa informação e para o uso dessa informação ela tem que ser de alguma maneira ver funcional e isso seria então não um conceito mas uma frase para usar uma versão mais gramatical da expressão do pensamento e não o pensamento um conceito sozinho ainda não é um pensamento você diz mesa ainda não é uma coisa que você possa usar essa informação para quê? você precisa de uma outra conexão e isso faz todo sentido com a teoria da composicionalidade etc então talvez isso seja algo que tem que se checar se o autor que você cita e que leva em consideração leva em consideração essa tradição que parece bem estabelecer tem um ponto importante o uso de informação precisa da possibilidade de definição se ela é verdadeira ou não porque ela é muito relevante se ela é verídica ou não e portanto o conceito seria insuficiente então é uma observação sobre essa essa afirmação sua só e para o Ricardo eu não sei se eu consigo formular porque talvez estejamos pensando em duas coisas diferentes mas você fala na necessidade de uma teoria sobre a mente alheia para a predição de comportamento e é isso para isso que segue a Fox Psychology não apenas para a predição também explicação e atribuição dos fatos mentais mas praticamente a gente precisa disso porque nós somos muito interessados em predizer o comportamento alheio é muito importante isso aí na sua resposta eu fiquei pensando ao que o Atalpa colocou eu fiquei pensando no seguinte que o modo como o sucesso que nós temos em predizer o comportamento alheio é muito grande e a teoria que nós temos sobre os estados mentais alheios são muito ruins então alguma coisa a gente tem que fazer de certo que não passe por uma teoria então talvez a gente devesse explorar aqui eu estou explorando simplesmente o ponto a gente deve explorar a nossa capacidade de predizer esses comportamentos mesmo sem ter uma teoria no sentido em que a gente está pensando uma teoria mesmo ali na Fox Psychology porque os dados mostram que a gente é muito eficiente nós erramos tudo bem e a nossa teoria é muito ruim então não sei o que você alguns consideram que a criança ela evolui na teoria da mente como um mini cientista formula teorias que não são explícitas são implícitas e à medida que eu vou conhecendo novos dados eu vou reformulando essa teoria que o hipótese ad hoc depois dá uma espécie de revolução eu parto para uma nova teoria com novos conceitos e tudo mais só que nós podemos depois criar essa teoria explícita que seria uma espécie de teoria da ação só que também há problemas o que é uma crença existe realmente uma crença uma simplificação de algo que se passa no cérebro é uma generalização grosseira que é uma correspondência grosseira pode-se dizer a minha questão é que mesmo que nós conseguimos adquirir uma teoria científica ela seria muito difícil para ser utilizada no dia a dia e também quanto a referência dessa nossa teoria se ela é falsa alguém pode defender que ela é verdadeira se nós considerarmos as entidades teoreticas crenças e desejos como o David Lewis considera a gente não sabe o que que é mas é uma coisa qualquer que seja que realiza certas funções é acerca de certos objetos eu posso dizer existe algo eu não sei o que que é mas eu defino essa coisa que existe pelas relações que ela possui com coisas que eu conheço então nesse caso a teoria pode ser verdadeira mesmo que eu não tenha contado direto com as entidades que eu possulo na teoria mas ela possivelmente está errada em termos científicos talvez o modelo esse que está por dia da da ciência seja um modelo ruim acho que é um bom ponto pessoal eu vou um pouco na direção do Adriano e também a pergunta é direcionada aos três e a questão principal é em relação ao termo conceito o termo conceito é antigo e eu nem sei quão antigo é mas enfim em Aristóteles seria o termo geral e chegamos na modernidade vocês têm conceito como algo que pode compor a proposição o juízo e nos empiristas alguns definem conceito como a unidade mínima de sentenças então seriam funções predicativas se forem fechadas elas funcionam como frases como proposições mínimas mas a questão é até que ponto o conceito ou a proposição são apenas linguísticos essa é a minha pergunta são apenas linguísticos entidades linguísticas e nós tendemos a aplicar ao pensamento ou a mente e hoje em dia ao funcionamento neurológico mas que não podem não ser a melhor explicação do pensamento a minha pergunta então vai nessa direção então eu vou partir do exemplo do Derson quando ele falou dos personagens você tem ativação de alguns neurônios quando você vê pessoas que estão em situações semelhantes dentro do filme por exemplo então você tem sobreposição de ativação neuronal quando você percebe objetos que estão similares ou próximos contigos ou estavam contigos em experiências passadas então você há uma sobreposição de ativação neuronal nesses casos isso parece corroborar o que print a intuição básica de print de que você as representações são fruto de experiências sensoriais perceptivas e tal e as representações podem ser ativadas conforme novas experiências vão surgindo e essas novas experiências tem que ter alguma similaridade com as experiências passadas para ativar os mesmos neurônios enfim ou neurônios alguma semelhança de rede ou conexão neuronal apesar apesar disso você usou a palavra conceito para eu acho que você usou na palavra no caso você ativa redes semelhantes quando conceitos próximos são ativados então então a nossa tendência é aplicar uma noção termo que vem da filosofia da linguagem né a redes neuronais que são ativadas na presença de certos objetos em certas situações o Ibanhas usa contexto né contextual né mas como alguns filósofos já estão fazendo a pergunta é será que é o melhor termo a ser usado será que não nos não nos desvia de questões fundamentais das neurociências e das e de novas abordagens da filosofia experimental né o Macri sugere que nós não usemos mais a palavra conceitos rede seria uma palavra melhor talvez né mas novamente entrando na questão será que o melhor é mantermos um vocabulário mais tradicional clássico ligado a psicologia popular em algum sentido ou será que o melhor é tentar começar a eliminar esses vocabulários e criar um novo né então queria ver um pouco essa se vocês têm reflexões a respeito talvez tu tenhas também alguma uma 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 para você uma e uma e uma e outra para o Ricardo Eu acho que isso é um grande problema da filosofia de ciência, e especialmente quando você está em torno de neurônio. Porque... Esse ideia de concepção de representação, um objeto no mundo, e um artes intencional não é muito novo. Eu quero dizer, há muitos filosofia de ciência e há muitas críticas sobre isso, sobre como representar o mundo, quem está representando o mundo, quem está fazendo esse intencional art. Isso é um grande problema. Mas quando você se torna em neurociência, o problema é grande. Então você tem que decidir onde o homunculio da mente faz esse intencional art. O que é um grande problema? Por outro lado, que são representantes, como o Kian Kiroga, você tem um neurônio que está activado apenas em resposta com a very famosa artes, por exemplo, e não outras pessoas. Isso já foi publicado. Mas esse neurônio não está dizendo essa artes. Esse neurônio não está dizendo a retina. É só um monte de outros neurônios modulando o ativo e decidindo em uma emergente propriedade se esse neurônio é triggering a resposta ou não. Então, de uma filosofia ponto de vista, é um perfeito e uma boa analítica descrição da fenômena. Mas podemos usar essa analítica descrição como um empírico para entender intencionalidade em neurociência? essa é a minha pergunta para vocês. Eu não sei se... não sei se o problema I mean, I think that, like Hilbert Ryle has been told several times, sometimes we can make good analytical descriptions, but when we are trying to look for mechanisms explaining the phenomena, it's a completely language game change. So, this idea, it's a solution or it's a bigger problem, is the question. I think, do you understand when we speak Portuguese? Yes, well, we can speak in Spanish, because the others understand better if we speak in Portuguese, in Portuguese. I think the problem is, it's well put, there is no solution, but I think there is a change. We are changing from the language that describes the mind, from the philosophy of the language, to another language that describes the mind from the phenomena neuronals. But what happens is that there is no conversation between these two languages. So, the analysis that one does and that the philosophy has done for decades of the phenomena mentals from the philosophy of the language is not enough to describe the phenomena that pass in the brain. But, on the other hand, the description of the phenomena is not enough to realize what happens in the interaction. So, there is a gap that needs to be alienated with other things. And I think that we are in that. I don't know if... But a little bit... I think the problem is that I think it's supposed to be. Coincido, totally. The Explanatory Plural Inns, or the C&T Program, for example, are cases of intent to come to a specific co-construction. And the first trago of the co-construction is, digamos, the supuestos and the ideas conceptuales that there are in each other language, that no always are traducible. Exactly. But, well, I think it's another type of problem. Antes, the problem was a problem of the reduccion of, let's say, the philosophy, the sociology, the psychology, the neurology, the whole phenomena to one of those levels, and now it's how we do that co-exist on those levels. Exactly. And, rather, how do we complement them? How do we complement them? How do we complement them? Exactly. Because what happens is that the description that the philosophy of language and others have done was insufficient, because it is not compatible with the resolution necessary to the mental phenomena, to what happens in the brain. So, we are in a empty space. I think that for the philosophy of it is difficult, because the tradition is very strong. So, it is always back to the language and the analytics that one has done for almost 100 years now. How do we change that? Yes, it is. I think that is very little for it to me. The right. I think that we need to take a little bit of attention, because it is true that Rebecca Sachs and many other authors have produced a way of an area especially sensible to the intencionality. But, today there are quite a lot of doubts about it. Primeiro que nada, a maior parte dos estudos de intencionalidade eram de Action Observation, onde um tem que observar ações. E se estabelece a intencionalidade, mas não a intencionalidade mentalista. O 80% dos estudos de TPJ são de Action Observation, não de mentalismo. Primeiro que nada. Segundo, há estudos controversiais. Há basicamente os últimos estudos, nos últimos 10 anos, mostram que se activa mais ante situações accidentais que intencionales. Então, tampouco. Depois, problemas anatômicos. TPJ não é um área realmente identificável ou separável do resto. Mas ainda, muitas vezes, na maioria dos estudos, o que se activa é também a parte posterior do Superior Temporal Sulcus, que são praticamente o mesmo, segundo o atlas que usam. E esta área, o Superior Temporal Sulcus, se activa entre um milhão de coisas diferentes, principalmente processamento semântico e também observação de acções. E, inclusive, TPJ, a parte mais posterior, se quer, de estas duas áreas, se activa ante processamento semântico, se activa ante muitas outras coisas como toma de decisões. Então, realmente, que tengas activação em TPJ, em RIT-TPJ, não é indicativo de que, então, se há uma intencionalidade ou uma intencionalidade mentalista. Solamente um comentário. Creo que não afeta ao modelo que estás proponendo, mas sim afeta à medicão que estás proponendo para esse modelo. A hipótese dela também pode ser interpretada de outras formas. É ativada não por causa da intencionalidade, em segunda ordem, mas talvez por causa da palavra. Ou por causa das atitudes proposicionais. Ela diz que a atitude proposicional tem uma lógica distinta das proposições normais. E talvez seja por causa dessa caráter anômalo que é ativada. Ela mostra várias hipóteses alternativas que explicariam por que é ativado. Poderia não ser por causa de uma representação de representação propriamente, mas por causa de outras coisas. E também ela diz que a junção temporoparital é ativada para outras coisas também. Só que ela acredita que há uma subregião que é ativada apenas para a representação de estados mentais. Só que não sei, é de 2010 esse artigo. Depois eles viram que com crianças isso não funciona. Porque com criança é ativado tanto quando são descritos os estados mentais como a aparência física de uma pessoa clara. Incluso estudios interculturales em chinos, por exemplo, mostram que não se ativa TPH em tareas mentalistas. E os dois últimos, três últimos meta-análisis grandes de Theory of Mind não mostram efeitos significativos de TPH. Sim de ventromedial prefrontal córtex, que é realmente o área mais robustamente reportada em Theory of Mind, mais que TPH. A Sofia apresentou uma questão que ficou sobre a importância do requisito da publicidade dos conceitos. E de se manter o conceito-conceito. A minha questão, obviamente, para contextualizar, ela tem como base estudos semânticos. Eu pensei aqui, contrapondo um pouco a questão do holismo semântico e a questão do ceticismo semântico. Ambos, de alguma forma, colocam em dúvida que nós devamos continuar falando em conceitos para explicar, no fundo, explicar mentalisticamente comportamentos, pegando a deixa aqui da discussão anterior. Se você pensa que a nossa mente funcionaria de uma forma mais indeterminada, mais indeterminística, então, que a nossa mente poderia ser vista como algo que não determina propriamente conceitos, isso, por um lado, colocaria em xeque as explicações conceituais, ou também você poderia dizer que a nossa mente trabalha, não trabalha da mesma forma como aparece na linguagem. Os caminhos mentais, cerebrais, poderiam ser bastante diferentes das formas gramaticais. Isso tem uma grande reação contrária a essas ideias meio anarquistas dos proposicionalistas e dos chomskianos. Eu acho que, para mim, também é um assunto novo, como eu venho da área das ciências da saúde, mas me parece que o uso do termo conceito, do termo, não está adequado para todas as áreas. Seja um ponto a se repensar para as diferentes áreas se entenderem um pouco melhor. Eu acho isso também. Eu acho que o termo, o conceito, nos leva a confusões, porque ele tem um significado diferente na psicologia, na filosofia, mas eu acho que ele mostra isso bem naquele livro do Invidal Concepts. Mas eu acho que existe, pelo menos para nós, filósofos, nós achamos importante a comunicação linguística. e nos parece importante tentar explicar como é possível que os seres humanos se comunicam linguisticamente. Eu aceito perfeitamente que existe uma parte importante da comunicação humana que não é linguística, mas uma outra parte importante é a linguística, com palavras. e, para tentar formular uma explicação de como é que nós compartilhamos significados, não vejo muito bem como abandonar a noção de conceito. Ainda estou apegado a conceitos. Mas eu fui para outra direção. A noção de regras, normas, normas, não sei o que. E se usa nas neurociências a noção de regra para trabalhar com linguagem e também com processos mentais? Eu acho que depende muito de distintas tradições de neurociência, de tradições linguísticas, neurocientíficas, que seriam muito compatíveis com o que está dizendo, digamos, basicamente usam não só estruturas representacionais, conceituales, mas também estruturas linguísticas muito mais complexas, mas há outros enfoques que não fazem essa distinção e assumem, no fundo, que o meaning, o significado, não é linguístico em absoluto, ou seja, um gesto tem significado, uma acção tem significado, uma emoção tem significado, assim como uma palavra tem significado, e os mecanismos do linguagem, se bem são especializados, não fazem o significado per se, esta é a postura clásica do Radical Embodiment, de Pulver Müller no linguagem, por exemplo, de Arthur Gleimberg e muitos outros, mas não são teorias que estão competindo hoje em dia, nenhuma tem um êxito suficientemente forte. Não sei se eu liguei. Na verdade, era para o Jason, mas eu não tenho certeza se eu sei formular a pergunta que eu quero fazer. Porque você falou da construção da memória por meio de neurônios específicos, no caso, um conjunto de neurônios constituiria uma memória quando estão ligados, enfim, seria uma espécie de moldagem dos neurônios para a construção de uma memória. E aí eu fico pensando, porque me parece que a gente poderia perder neurônios, por exemplo, se uma noite a gente bebe muito, mesmo o neurônio morre, algo assim, então, de repente, eu posso perder aquele neurônio que é referente ao Luke Skywalker e aí eu perco a memória. Isso não seria um problema para a teoria? O exemplo que foi utilizado ali de um certo número de neurônios era hipotético, né? Então, certamente não é aquela quantidade de neurônios, seis ou sete neurônios, que foram representados ali. Mas o que se sabe é que existe plasticidade, né? Se você perder um neurônio, o restante da rede vai conseguir recuperar aquela memória. Então, você teria que perder todos os neurônios da rede para perder uma memória, né? Por completo. Então, eu acho que talvez aquele exemplo que foi utilizado ali, de uma meia dúzia de neurônios, não tenha representado bem o que o autor quis dizer, mas certamente a perda de neurônios influencia nas questões das memórias, mas a perda teria que ser muito grande para realmente afetar, como no caso das doenças, que são as degenerativas, né? As degenerativas. Existe uma perda muito maior do que apareceu representada ali. Sim, minha dúvida era justamente essa, se o modelo acomodaria justamente essa plasticidade, né? Do cérebro. É, pelo que eu entendi, sim. Tá bom. Estou completando. É, fenomenologicamente, ou seja, aparentemente parece que a gente recupera memória via outras memórias, né? Você, memórias que pareciam esquecidas voltam quando você relembra outros fatos, né? Você talvez tenha esquecido o fato A, mas ao relembrar o fato B, o fato A parece que retorna de alguma forma. Então, eu diria que, assim, de um ponto de vista da primeira pessoa, não científico, né? Parece que nós conseguimos recuperar memória. Então, talvez as redes realmente parecem sobrepostas, parece que não há um isolamento, assim, uma memória num lado, outra no outro, outra no outro. Parece que há muita sobreposição é o que aparenta do ponto de vista da primeira pessoa, não é? Eu não sei o que. É. Não sei exatamente o que eu vou trazer a resposta para a questão de vocês, né? O que o autor utiliza ali é que quando elementos são relacionados há sobreposição de utilização de neurônios, né? Mas, não sei se você poderia... Não, a ideia é a seguinte, a ideia é de que... Porque hoje, a partir do neurônio da vovó e da Jennifer Aniston, né? Há um tipo de defesa de atomismo, né? Um tipo de volta ao atomismo. Você teria praticamente um neurônio responsável por um objeto. Claro, você tem uma rede, mas um seria sempre ativado na presença de um determinado objeto. Pois é. Pois é. Mas, não me... Assim, por tudo que é dito na literatura, pelo que eu conheço, e pelas experiências que as pessoas relatam, não parece ser esse exatamente o caso. Mas as imagens ou eletrodos parecem indicar isso, né? Sim, bom, esse é outro ponto muito controversial, e basicamente, há várias coisas por aclarar. Primeiro que nada, assumir que uma neurônio responde à memória de um evento de a consciência é um erro categorial, digamos. Ou seja, essa neurônio, o único que faz é descargar ou não descargar, liberar sinapses com vesículas de distintos neurotransmissores ou não serão. Não há uma identidade formal entre isso e um conceito ou o rostro de uma actriz, não? Isso é assim. Mas, ainda de novo, essa neurônio não está vendo o mundo externo, não está nem sequer conectada com a retina, sua atividade que descargue ou não descargue não depende nem sequer de ela mesma, depende de um monte de conexões interneurônicas e conexões excitadoras e inhibitoras que determinam que essa neurônio descargue ou não descargue. Por ende, mais além de que tenham certas neurônios jerárquicas, tem que entender que essa neurônio não está trabalhando só em absoluto. A lo sumo, é um hub que integra informação, digamos, e o mesmo Kian Quiroga o pensa assim, o temos discutido em pessoas, o argentino e o estado de Nineco, não pensa outra coisa, não pensa que esta... A ideia vieja de Krik e Koch, que habriam certas neurônias únicas, associações... É difícil de sostener, há matemáticos e físicos que han tratado de fazer cálculos exponenciales, de ver como a combinação de neurônios podiam explicar os objetos do mundo e é absurdo, porque, ademais, as neurônios fazem muitas outras coisas, digamos, necessitaríamos uns quantos cerebros para isso, digamos, não? Para respirar, para comer, e outras coisas importantes, não? Então, isso realmente, acho que tem que definir. Hoje em dia, há modelos para tratar de entender isso, um brasileiro, de Nicolelis, que o devem conhecer, é uma eminência no mundo, e tem algo que se chama Population Codes, não? Outros modelos são os modelos de acoplamiento, como desde o Biden Provin, de Wolfgang Singer, de Frankfurt, não é certo? E muita gente que, basicamente, que, dizem, bueno, as neurônios, na realidade, codificam certos aspectos da informação, não é certo? Então, por exemplo, para entender a relação figura-fondo, não? Então, segundo como, não é uma ativação estática, se prende ou não, há uma dinâmica temporal de descarga, digamos, então, na medida que se acoplam distintas neurônios, não é certo? Pode resaltar a figura ou o fundo de uma percepção visual, e assim mesmo, mas então, se desdibuja esta ideia de uma representação estática, aislada, não é certo? Atemporal, não transgente, e basicamente as representações nesta perspectiva são processos emergentes de acoplamiento entre vários neurônios que se juntam e se separam, não é certo? O que não quita que sejam certas jerarquias, mas essas jerarquias são por a convergência de informação. Essa é como a, digamos, a conciliação a que se está tratando de chegar desde modelos mais de single unit, não é certo? A modelos mais de ensambles neuronais. É como o melhor modelo que eu acho que é Nicolelli trabalhando em Brain Machine Interface, em outras coisas, não é certo? Há mostrado radicalmente como, por exemplo, para mover um braço não existe um patrão único de descarga neuronal, não existe um grupo de neurônios únicos e o mesmo patrão neuronal para mover o braço em outras circunstâncias se pode usar para mover um pé, digamos, não? Então, basicamente, essa mesma ideia de ensambles neuronais que se acoplam em tempo, ou seja, dinâmica temporal também joga um rol e assim, no fundo, siga sendo um problema mas um problema menos simples, digamos. mais alguma questão? Não? Então, agradeço a participação dos apresentadores, a apresentação de todos vocês, a gente retoma às 1h30. À 1h30, estamos de volta, então, muito obrigado. a participação de todos vocês, a participação a participação de todos vocês, a participação de todos vocês, de todos vocês, a participação Obrigado.